Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta quinta-feira, 11 de julho. Os riscos para a saúde com o consumo de alimentos ultraprocessados. Entenda as mudanças aprovadas pela Câmara dos Deputados no projeto de reforma tributária. Inaugurado em Porto Alegre, Centro Humanitário de Acolhimento Vida, que vai receber pessoas desabrigadas pelas cheias. E a parceria entre Estado e Unesco para a recuperação do patrimônio cultural afetado pelas enchentes. A regulamentação da reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados deixou os alimentos ultraprocessados de fora do chamado imposto do pecado, que cobra uma alíquota majorada sobre produtos ou atividades nocivos à saúde ou ao meio ambiente. O objetivo é desestimular o consumo por meio da cobrança extra. Mas, apesar de escaparem da tributação, os ultraprocessados são responsáveis pela morte de 57 mil pessoas por ano no Brasil, conforme um estudo da Fiocruz. Os rótulos têm a indicação dos teores altos, mas é difícil não consumir produtos ultraprocessados. Em todos os corredores do supermercado, opções práticas, variadas e mais baratas de alimentação. Essa básica está muito cara, então você tem que ir escolhendo o que vai levar. Faz parte hoje da indústria, antigamente era nós que produzíamos, hoje é a indústria que produz e precisa ter esses componentes nas suas fórmulas para poder ter mais tempo de durabilidade. Tem muita coisa química industrializada, então isso aí não faz bem para o estômago, para a digestão, entende? Prefiro coisas mais naturais, entende? Por exemplo, tipo, sopa, não compro, sopa está pronta, eu sempre procuro fazer, compro os mantimentos e faço. Os ultraprocessados são produtos industrializados, em que o processo de fabricação fraciona os alimentos integrais. Há modificações químicas e adição de substâncias para melhorar a sua aparência, sabor e prazo de validade. São aqueles alimentos com índices elevados de gordura, açúcar e substâncias sintetizadas, como conservantes e corantes. Refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos e refeições congeladas prontas para o consumo são alguns exemplos. O ultraprocessado, ele é o alimento pensado por quem vende, pela indústria, então ele é hiperpalatável, ele é fácil de armazenar, ele tem um tempo de prateleira elevado, bota no armário e dura muito tempo. São vários insumos que são também com essas mesmas características de ter armazenamento prolongado e terem aditivos conservantes, o que torna todo o processo logístico de armazenamento, de transporte mais barato. São características que a gente tem que lutar contra, para ter uma alimentação saudável. A alimentação saudável promove saúde e diminui o risco de doenças. Buscar equilíbrio no que se consome é um desafio e uma questão de saúde pública. Um estudo coordenado pelo Centro de Saúde Digestiva do Hospital Ernesto Dornelis avaliou o impacto dos ultraprocessados no risco de câncer do aparelho digestivo. A meta-análise reuniu cinco estudos realizados na América do Norte e Europa, com mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. Analisando esses cinco grandes estudos, que foram conduzidos principalmente na Europa e nos Estados Unidos, se chega à conclusão que, comparando as pessoas que mais comem alimentos ultraprocessados versus as que menos comem, há um maior risco de câncer de cólon e de câncer de estômago. Isso, óbvio, não é uma surpresa, mas confirma. Também a gente consegue saber, precisar o risco associado com isso. E, no caso do estômago, não havia uma confirmação, muita suspeita, mas o nosso é o primeiro prospectivo confirmando essa informação. Os participantes que tinham elevado o consumo de ultraprocessados apresentaram aumento de 11% no risco de câncer coloretal e de 43% no risco de câncer gástrico, que é a principal causa de morte em Porto Alegre. Além da alimentação mais saudável e dos exames de prevenção a partir dos 50 anos, há outras orientações importantes. Quem inventou a classificação de ultraprocessado é um brasileiro. Foi o Carlos Monteiro, é um grande pesquisador. E ele enfatiza muito, não prestem tanta atenção, ou não apenas atenção nos macronutrientes, que é uma coisa que hoje tem sido moda, né? Comer proteína, não comer carboidrato, mas sim no modo de preparo. E eu acrescento, se fosse fazer uma escadinha na alimentação, o mais importante de tudo é quantidade. Não comer demais. Segundo, como foi feito. E terceiro, os macronutrientes. Então, para a gente não ficar só prestando atenção, né? Tem vários modismos aí de comer muita proteína, e nisso a pessoa come salsichão, come salsicha, come a proteína que for, achando que está com a melhor dieta do mundo. E agora a gente segue falando sobre os impactos da reforma tributária. Como você viu na abertura do programa, os ultraprocessados escaparam de uma taxação extra. Mas o que mais chama atenção nesse texto base do projeto de lei que regulamenta o novo sistema tributário foi aprovado com ampla maioria de votos pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira? Assunto para a nossa entrevista com o economista Eduardo Lamas. Professor Eduardo, essa reforma tributária, né? Ela unifica cinco tributos sobre o consumo e coloca o Brasil no mapa dos países que estão adotando o sistema do IVA. É um IVA dual, vai substituir o PIS, COFINS, IPI, ICMS e também ISS. Foram feitas muitas mudanças nessa nova etapa de análise na Câmara. Como você avalia o texto base aprovado por lá? Boa noite. Oi, boa noite. A gente, na reforma aqui, no âmbito da emenda constitucional, que eu vi há alguns meses, foram feitos avanços bem importantes. O nosso sistema tributário ficou caótico ao longo do tempo. Então a gente avançou no imposto no IVA, imposto sobre o valor agregado, para evitar imposto em cascata, ele avançou na questão da simplificação. Ele até poderia, a reforma podia ter avançado mais, né? Mas, de qualquer forma, vai ser um avanço em relação ao que a gente vem tendo. E nessa fase agora, que ontem a Câmara aprovou, é a questão da regulamentação. Então os detalhes, os pormenores e principalmente a expectativa em relação às alíquotas, né? O que que ia fazer parte da cesta básica, o que que ia fazer parte do imposto seletivo, né? O que ficou conhecido como imposto do pecado. Isso faz muita diferença porque, depois dessas alíquotas, quando elas começarem a vigorar, a diferença de preço vai ser significativa. Então, os setores, e aí isso foi um problema, de alguma forma inevitável, os setores acabam fazendo muitas pressões, lojas, para tentar entrar na cesta básica, por exemplo, para ter uma tributação menor. Claro, alíquota zero. As carnes, por exemplo, foi uma grande polêmica. Também as carnes ficaram de fora dessa alíquota zero da cesta básica. E muita disputa, né? O problema é que as exceções de mais, com reduções de mais para vários setores, poderiam encarecer a alíquota paga pelos demais, né? Inclusive, acabar corrompendo os objetivos iniciais de reduzir carga tributária, simplificar, né? Na sua avaliação, isso está acontecendo ou as exceções estão mais ou menos dentro do que se esperava? Não, as exceções, infelizmente, estão muito acima do que se esperava. Lá no início, no início eram poucas exceções, mas o lobby acabou. O nosso sistema político, infelizmente, ele é muito propício ao lobby. E a gente foi criando exceções e mais exceções. Então, isso é um problema. Mas, volto a enfatizar, ainda é um avanço em relação ao que a gente tem. Por falar em avanço, professor, gostaria de aproveitar para falar também sobre o cashback, que é uma novidade. Teve um aumento nesse mecanismo de devolução de parte dos tributos para famílias de baixa renda. O valor agora pode chegar até meio salário mínimo por pessoa. Como é que funciona isso? Não existia antes. Não. Na verdade, o governo do Estado, aqui, o Estado do Rio Grande do Sul, que aplicou isso, é uma inovação importantíssima na questão tributária do ponto de vista distributivo. Então, aí teria sido uma reforma tributária mais próxima do ideal, que seria alíquotas muito parecidas. Vamos imaginar, sim, todos os produtos com a mesma alíquota, inclusive a cesta básica, e a gente faria a diferença no cashback. Ou seja, na medida em que a gente compra lá arroz, feijão, a gente é acreditado o imposto. E se o cidadão for do cadastro único, ou seja, for beneficiário de Bolsa Família e outros programas sociais, ele tem de volta uma parte do imposto, que vai de 20% até 100% ele tem. Isso, do ponto de vista distributivo, seria muito mais eficaz. Então, assim, aquela história, a cesta básica, não é só pobre, que o rico também gasta com a cesta básica, só que o pobre teria o cashback de uma maneira mais efetiva. Aí também a gente avançou, mas podia ter avançado mais. Seria uma estratégia para que os impostos não fossem tão regressivos, fazer mais justiça, no peso que cada classe social, enfim, tem conforme a sua renda. Mudando um pouquinho de assunto, gostaria de aproveitar a sua presença aqui também, presença virtual, enfim, para que a gente pudesse comentar um anúncio importante que foi feito hoje pela GM, anunciou investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais na planta de Gravataí. O que isso representa para a economia do Rio Grande do Sul, especialmente nesse momento, pós-enchente, período de recuperação? Bom, em primeiro lugar, é um efeito de expectativa. Uma das maiores empresas que estão instaladas aqui está programando investimento num sinal de que está acreditando no crescimento da economia. Mas ela também, o anúncio veio com ressalvo, está à espera da questão tributária, porque os automóveis entraram também no imposto seletivo e isso, de alguma forma, prejudica. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ter investimentos importantes. Há tendência, especificamente em relação à GM, a tendência é que a GM concentre os seus investimentos no Rio Grande do Sul, no Brasil, concentre, já que aqui a fábrica é nova, é mais produtiva, é mais moderna, em relação às fábricas, às outras fábricas, com exceção da de Joinville, que é a fábrica de motores, já são fábricas mais antigas, que têm uma produtividade menor, que os sindicatos são mais fortes e isso afugenta um pouco de investimento. Então, isso é uma boa notícia. Com certeza. Rapidamente, ainda falando sobre o benefício do Rio Grande do Sul, antes que encerre o nosso tempo, algum ponto específico da reforma tributária que pode vir a beneficiar mais fortemente a nossa economia? A longo prazo, sim, que é a questão da eficiência, mas no curto prazo a gente não vai ver, assim, não é a reforma tributária que vai dar uma contribuição importante para a recuperação. Isso aí são outras questões, mas a longo prazo a economia vai ficar mais eficiente. Lembrando que a reforma ainda precisa passar pelo Senado, antes de ser definitivamente aprovada, a expectativa é de que entre em vigor só a partir de 2026. Eduardo Lamas, economista, professor economista, que nos ajudou a entender melhor a situação, como está a tramitação da reforma e alguns dos seus impactos. Obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui e uma boa noite. Boa noite, o prazer foi meu. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo para amanhã, que vai ser mais um dia gelado e com bastante nebulosidade em boa parte do Estado. Veja os detalhes no mapa. Nesta sexta-feira, a combinação de umidade com uma massa de ar polar que segue atuando sobre o Estado pode ocasionar chuva fraca em algumas áreas, principalmente na região dos vales e na serra. O dia ainda vai ter bastante nebulosidade. Na região metropolitana da capital, no norte e na serra, céu fechado. Já no sul, na campanha, faixa oeste e região central, dia parcialmente nublado. E as temperaturas permanecem baixas, com possibilidade de geada no sul e no oeste. Mínima de 8 e máxima de 13 graus em Porto Alegre. Variação de 3 a 10 em Santiago. E em Osório, os termômetros sobem dos 9 para os 14 graus. Em Porto Alegre, mais uma noite de inverno com o céu fechado. Você está vendo agora imagens da região central da capital a partir da nossa câmera localizada aqui no alto do Morro Santa Tereza, onde, neste momento, a temperatura está na casa dos 11 graus. E foi inaugurado hoje em Porto Alegre o Centro Humanitário de Acolhimento Vida, que vai receber cerca de 850 pessoas desabrigadas pelas enchentes de maio. O local possui toda a estrutura necessária para acolher de forma temporária as famílias que ficaram desabrigadas. São 122 dormitórios distribuídos em quatro alas para grupos familiares, homens, mulheres e LGBTQIA+. Há também cozinha com refeitório, ambiente multiuso e espaços de conectividade com serviços de água, saneamento, energia elétrica, Wi-Fi, assistência médica e social. O governador Eduardo Leite afirmou que já se reuniu com o Ministério das Cidades para agilizar a construção de residências definitivas para quem perdeu tudo nas enchentes. Se o gargalo está sendo observado na parte de parcelamento de solo, dos loteamentos, das estruturas físicas que devem ser desenvolvidas para a construção das moradias, como é que a gente consegue endereçar ações para isso para viabilizar as construções de moradias do governo federal, do Minha Casa Minha Vida. Do governo do estado a gente também tem um programa próprio, que é o A Casa é Sua, que a gente também está direcionando por ata de registro de preços que a gente já tem, construção de moradias em módulos rápidos, de construção rápida, algumas sendo construídas no Vale do Itacoari, começando a serem estruturadas, muitas doações sendo feitas, então são muitas as frentes. O Minha Casa Minha Vida também está viabilizando a aquisição de imóveis já prontos. A dificuldade é justamente essa dimensão, o número de pessoas que precisam é tão grande, mas estamos endereçando ações para cada uma delas. E agora um alerta. As internações por gripe no Rio Grande do Sul cresceram 37% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Já o número de óbitos provocados pela doença subiu 22%. Conforme a Secretaria da Saúde, os indicadores apontam para a necessidade de reforçar a campanha de vacinação, cuja cobertura chegou a 46% do público-alvo, ainda abaixo do esperado. A previsão é atingir 90%. Até agora foram aplicadas 2 milhões e 600 mil doses do imunizante aqui no Estado. E agora uma boa notícia para a área da cultura. É que o governo do Estado está recebendo apoio da Unesco para a recuperação do patrimônio cultural afetado pelas enchentes. Uma missão com especialistas internacionais vai visitar instituições atingidas pelas águas para avaliar os danos e orientar sobre como recuperar acervos e coleções. O trabalho deve ser concluído até o fim do ano e quem traz mais informações ao vivo aqui no estúdio é a Secretária da Cultura do Rio Grande do Sul, Beatriz Araújo. Muito obrigada pela sua presença aqui na Redação TVE. Obrigada. Gostaria de começar lhe perguntando como é que está a situação do patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. Quais foram os principais prejuízos? Boa noite. Boa noite. Bom, nós tivemos muitos prejuízos em Porto Alegre e cidades adjacentes. Muitos prejuízos em muitas instituições, bibliotecas, museus, casas de cultura. Enfim, nós temos um levantamento bastante grande já sobre as cidades que foram afetadas e as nossas instituições muito especialmente que já passam por recuperação. A gente vê algumas imagens ali de instituições atingidas pelas águas. Exatamente. Algumas externas, mas na parte de dentro o acervo sendo comprometido. É, exatamente. Nós conseguimos retirar da parte de risco o Margues, por exemplo, que tinha a sua reserva técnica que é o lugar onde as obras, a maioria das obras ficam acondicionadas, ele fica na parte de baixo do Margues, no terra e ali a gente pode ver que a água subiu mais de um metro e meio e, felizmente, a equipe do Margues retirou esse acervo e levou para o primeiro pavimento. Então, nós conseguimos salvar esse acervo todo, as obras mais emblemáticas. E uma parte que ficou, que era a parte em papel, já está seca. Nós já temos equipes trabalhando lá. Desde o momento em que as águas baixaram, as equipes já entraram para fazer secar, para retirar as obras que tinham ficado secar, já secaram e elas vão passar por desinfecção e voltam, então, para a reserva técnica que agora vai ser em outro local. Certamente não vai ser mais embaixo. A gente sabe hoje que esse tipo de evento pode acontecer novamente. Infelizmente. E aí a gente entra nessa questão da Unesco, que tu falavas. Pois é, como é que vai funcionar essa parceria? Vai até o final do ano? Essas visitas já estão acontecendo? E que tipo de protocolo se deve criar? Enfim, qual vai ser o legado? Bem, a Unesco, eles chegaram ontem aqui, a missão da Unesco, chegou ontem, tem dois especialistas, um socorrista cultural e uma historiadora e arqueóloga que já vivenciaram situações dessa natureza e que vão percorrer vários municípios, várias instituições, não somente as instituições culturais, mas também arquivos públicos, outros espaços também que passaram por esse problema das enchentes e vão propor protocolos, como tu falaste, para quando isso acontecer novamente, a gente agora sabe que isso pode acontecer e essas instituições e cidades têm que ser resilientes. nós temos que ter a possibilidade de defender mais e melhor os acervos e o patrimônio cultural e o patrimônio público também. Então, o trabalho que a Unesco faz é para oferecer essa consultoria, primeiro fazer uma análise mais precisa com esses especialistas, propor protocolos, fazer oficinas também de capacitação para pessoas que trabalham nessas instituições e, por fim, também um manual que poderá futuramente ser útil para novos eventos dessa natureza. Evitar problemas assim no futuro, que se voltar a acontecer, a gente pelo menos vai estar mais preparado para não perder o nosso acervo. O Banrisul, inclusive, anunciou 15 milhões de reais para viabilizar também essa recuperação do setor cultural, mas é uma recuperação que também passa por novas iniciativas, investimentos que o Estado tem feito. Essa semana teve anúncio da LIC, por exemplo, muitos projetos contemplados. Exatamente, exatamente. É importante dizer que nós estamos cuidando do patrimônio edificado, das casas de cultura, dos museus, dos teatros, mas também estamos cuidando das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, nós, de fato, tivemos a aprovação de 132 projetos espalhados pelo Rio Grande do Sul. Nós temos várias regiões do Estado contempladas, são 28 regiões funcionais onde esses projetos vão acontecer. Então, esses 30 milhões já foram disponibilizados. Esse mês, ainda, nós vamos lançar mais um edital da LIC, que prevê a recuperação, preservação, difusão de patrimônio cultural, material e imaterial, e também a PNAB. São quase 70 milhões, que é da Lei Aldir Blanc. Também vamos lançar os editais. Então, nós temos esse ano uma oferta muito grande de editais e a nossa lei de incentivo bastante fortalecida também, que permite que as pessoas possam trabalhar. E, além disso, o Banrisul também está com um edital aberto. Aliás, já até encerrou. O Banrisul fez um edital de 5 milhões de reais para trabalhadores e trabalhadoras da cultura apresentarem seus projetos para acontecerem esses projetos até o final do ano. É para oferecer trabalho, para as pessoas não ficarem... Um setor que já tinha sofrido tanto na pandemia, agora sofrendo esse novo revés, mas, felizmente, a recuperação dessa vez está sendo um pouquinho mais rápida, pelo menos a retomada das atividades. E, aproveitando o espaço aqui, tem inscrições também para outros projetos, como Autor Presente, RS Comunidades, Caminhos Criativos. Quer citar rapidamente um pouquinho deles para que as pessoas que fazem parte da comunidade cultural fiquem atentas? Isso. Bom, o RS Comunidades é um programa estratégico do governo no qual todas as secretarias atuam nas comunidades mais vulnerabilizadas do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos, de fato, com inscrições abertas para caminhos criativos. Jovens dessas comunidades poderão, com bolsa, recebendo, poderão frequentar, fazer residência nas nossas instituições culturais, para entenderem um pouco o funcionamento dessas instituições, para serem mediadores. Então, esse é um dos programas. O Autor Presente também é um programa que está muito fortalecido e ampliada a participação da literatura dentro das escolas. E também temos... Caminhos Criativos? Os Caminhos Criativos é dos jovens que vêm, das comunidades. O Autor Presente. Tem mais um programa agora, que é o Artista na Escola. Exatamente. O Artista na Escola. São 40 projetos que serão selecionados para artistas de todas as áreas que vão desenvolver esses projetos nas escolas que estão dentro do RS Comunidades. Então, tem muita coisa. Eu sugiro que as pessoas entrem nas redes sociais da Secretaria da Cultura e que vejam o que a gente está oferecendo, porque trabalho não falta. E para o público também que gosta de artes cênicas, a gente já destaca aqui que o Festival Movimenta a Cena Sul de Artes Cênicas vai começar lá no Teatro São Pedro, a partir do dia 19 de julho. Tem muita coisa boa com dança, circo, teatro. Então, fiquem ligados. Parabéns aí pelo trabalho, sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui na redação. Obrigada. Sempre pode me chamar que eu estarei aqui de volta sempre trazendo novidades sobre o que a gente está fazendo na cultura. Foi um prazer. Bom, na sequência você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós vamos encerrando o programa de hoje e voltamos amanhã às seis e meia. Muito obrigada pela companhia. Boa noite. Até lá. Legenda Adriana Zanotto